Dia a dia J Mais. Oferecimento Hiper Pharma. Aqui você é hiper. Olá, hora de passar o dia limpo. Juliana Maciel foi empossada a primeira prefeita da história de Canoinhas. A cerimônia aconteceu na manhã desta quinta-feira. Na manhã desta quinta-feira, Juliana Maciel e seu vice, Marcos Homer, tomaram posse como prefeita e vice do município de Canoinhas. A cerimônia de posse aconteceu na Câmara de Vereadores de Canoinhas. Juliana Maciel tem 29 anos, é casada, advogada. Em 2020, foi eleita vereadora na cidade. E na eleição suplementar, conquistou 12.616 votos. Juliana e Homer fizeram um juramento, assinaram o termo de posse e fizeram seus primeiros discursos. E é a primeira vez que vai ter a foto de uma mulher na nossa galeria. Tenho muita confiança na nossa equipe, no nosso compromisso com o povo. Então, com toda certeza, as nossas decisões sempre vão ser em prol da população canoiense. Se em algum momento a gente errar, não foi na intenção de ser desonesto, de não ser transparente, muito pelo contrário. Se isso porventura acontecer, é porque a gente está tentando acertar pelo melhor. E hoje nós renovamos essa esperança do povo canoiense na política em si. Então, o coração nosso é de responsabilidade, mas acima de tudo, como no meu discurso eu falei, de humildade, de saber que a gente é só mais uma peça em todo esse processo. Em 111 anos de história, é a primeira vez que Canoinhas terá uma mulher à frente do Executivo Municipal. Juliana Maciel fez história também por ser eleita em um processo atípico de eleição suplementar. E terá dois anos de governo. Nunca, a gente não precisa de muito tempo para fazer a coisa certa. Não sei se nós vamos dar conta de fazer todos os nossos sonhos, de concretizá-los, mas com certeza dá tempo de colocar canoinhas nos trilhos de volta. Autoridades e prefeitos de municípios vizinhos estiveram presentes, além do deputado estadual Marcos Vieira e da deputada estadual Paulinha. E com um desafio muito importante aí, que é, além de atestar a integridade, recuperar, né, ressignificar a história de Canoinhas, ela também tem a missão de unir as forças políticas para que se voltem em um trabalho uno pela cidade de Canoinhas. O cargo de prefeito municipal vinha sendo ocupado interinamente por William Godoy. Eu assumi a prefeitura naquele fatídico dia 29 de março, sendo o pior momento político que o nosso município já viveu. E a gente conseguiu com muito trabalho, com união, atraindo a todos, independente de partido político, independente de credo religioso, para que a gente conseguisse fazer com que Canoinhas voltasse a estar estável. A Dilson Steidel permanecerá na suplência da cadeira de Juliana na Câmara de Vereadores. E André Ramon Flanik ocupará o lugar de Marcos Homer. William Godoy retorna à presidência da Câmara de Vereadores, cargo que ocupará até o final de 2022. Santa Catarina decretou situação de emergência diante das fortes chuvas que atingem o Estado. A medida foi anunciada pelo governador Carlos Moisés hoje cedo, durante reunião na sede da Defesa Cível. A decisão, explicou o chefe do Executivo Estadual, permite facilitar as ações para o atendimento e assistência às pessoas, assim como a recuperação dos municípios afetados. Carlos Moisés informou que, neste momento, a prioridade absoluta é proteger e garantir assistência humanitária aos catarinenses. Destacou que todos os órgãos do Estado estão de prontidão para atender às ocorrências. Dados do último relatório informativo do Grupo de Ações Coordenadas da Defesa Civil, aponta que 17 cidades catarinenses já decretaram situação de emergência. Nos municípios foram registradas ocorrências como alagamentos, quedas de árvores, inundações e deslizamentos. Ao todo, 882 pessoas estão desalojadas e 195 desabrigadas. Também foram registrados dois óbitos, um por soterramento e outro por choque elétrico. As equipes do Corpo de Bombeiros e da Concessionária Arteres Litoral Sul conseguiram avançar na madrugada desta quinta-feira na limpeza da pista da BR-376, no sentido norte, que deve permitir o avanço na operação, que já dura mais de 50 horas ininterruptas. Cerca de 7 mil metros cúbicos de massa aterrosa foram retirados do local. O maquinário pesado de guincho e caminhões ainda está no local, auxiliando na garantia dos acessos às áreas de busca e resgate pelas equipes especializadas. Também está em andamento o serviço de drenagem dos pontos alagados para mitigar riscos de novos desmoronamentos no local do incidente. Há pelo menos 30 pessoas desaparecidas nos escombros. Hoje é o último dia para o eleitor que não votou no primeiro turno das eleições gerais de 2 de outubro justificar a ausência e, assim, ficar em situação regular com a justiça eleitoral. Para ficar ok com a justiça eleitoral, é preciso ter votado em todas as eleições passadas ou justificado as ausências. O eleitor também não pode ter deixado de atender aos chamados para trabalhar como mesário. Caso esteja irregular, é necessário regularizar a situação por meio do pagamento de multas, por exemplo. Estes foram os destaques desta quinta-feira. Uma ótima noite e até amanhã. Uma ótima noite e até amanhã.